Gleison Araújo, de 26 anos, estava entre os quatro detidos na tarde da última quinta-feira em Poços de Caldas, no bairro Jardim das Azaleias. De acordo com informações da Polícia Militar, ele estava com mais um homem e duas mulheres, com idades entre 18 e 26 anos. Eles foram abordados pela Polícia Militar em atitudes suspeitas. Com o grupo, foram encontrados uma arma, munições, radiocomunicador, acessórios de veículos e 21 pedras de craque, além de várias joias e relógios, que segundo a PM, foram roubados no assalto a uma joalheria no shopping Poços de Caldas, no dia 7 de outubro. Realmente, a viatura do Tático Móvel estava em patrulhamento pelo bairro Jardim das Azaleias, deparou com um veículo atitude suspeita. Eles viram a viatura também e ficaram meio agitados. Aí, o pessoal da guarnição efetuaram a abordagem, sendo que um dos autores é conhecido no meio policial. Gleison foi reconhecido pelas vítimas do assalto à ótica VIP no centro de Guaxupé, no dia 14 de outubro. Ele e o comparsa utilizaram uma moto roubada em Poços de Caldas para cometer o crime em Guaxupé. Eles levaram relógios, joias e alianças na ação. O menor que estava com ele no dia do assalto na cidade não foi apreendido. Gleison é um dos integrantes da quadrilha especializada em roubos na região. Ele ainda tem passagens por tentativa de homicídio.